Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Um dia, em algum lugar do Oriente Médio, por volta do século X antes de Cristo, alguém decidiu escrever um livro. Usando folhas de papiro, uma pessoa contou uma história incrível, algo que fazia referência aos primórdios da humanidade e que explicava como nós, seres humanos, surgimos. Nos próximos mil anos, outras pessoas continuaram reescrevendo tal história, compilando textos de autores diferentes até se tornar o livro mais vendido de todos os tempos. Esse livro apresentava uma teoria para o surgimento do homem, os fundamentos do judaísmo e do cristianismo, e, obviamente, moldou a sociedade ao longo dos séculos. Eu estou falando da Bíblia Sagrada, claro. Nela, podemos encontrar obras de Moisés, Paulo, João, Mateus, Lucas, Samuel e por aí vai. Só que também existe uma série de livros que, por algum motivo, ficaram de fora da Bíblia. Essas obras, chamadas de apócrifos, estão envolvidas em muitos mistérios. Afinal, por que esses livros foram removidos das escrituras sagradas? Existem muitas teorias da conspiração e pensamentos que tentam explicar por que esses livros ficaram de fora. Mas ninguém nunca conseguiu encontrar o motivo exato. Muita gente acha que esses textos foram excluídos porque foram escritos por autores menos conhecidos. E, como resultado, eles foram deixados de fora, uma vez que não se aplicariam à grande maioria da população. Já outros afirmam que esses textos não se encaixavam na narrativa que desejavam colocar na Bíblia. Isso não quer dizer que esses textos sejam falsos nem verdadeiros. Eles apenas não eram adequados para a Bíblia, porque a informação era inaplicável e não tinha lugar na narrativa bíblica. Quais eram esses livros? É exatamente sobre isso que eu irei falar hoje. O livro mais conhecido que descreve visões do fim dos tempos. Sabe qual é? Sem dúvida, o do Apocalipse, escrito por João de Patmos. O que pouca gente sabe é que ele está longe de ser o único livro que fala do fim dos tempos. Um dos mais populares e amplamente lidos pelos primeiros cristãos é o Apocalipse de Pedro. Esse livro foi escrito como uma conversa entre Jesus e seus seguidores. Basicamente, descreve todas as coisas horríveis que acontecem no inferno e todas as coisas incríveis que acontecem no céu. A obra traz vários detalhes sobre qual punição se encaixa em qual crime para aqueles que estão no inferno. Os que são blasfêmos contra Deus são pendurados pela língua. Mulheres e homens adúlteros são pendurados pelos cabelos e pés sobre uma gosma fervente. E os assassinos são lançados em um poço de coisas horríveis e rastejantes. As mulheres que fizeram abortos são enterradas até o pescoço em um poço cheio de fezes. E os fantasmas de seus bebês, ainda não nascidos, atiram nelas com relâmpagos que saem dos seus olhos. Gays e lésbicas são jogados de penhascos, enquanto alguns pecadores são caçados por terríveis monstros. Enquanto isso, aqueles que vão para o céu são pessoas lindas que usam roupas brancas brilhantes como anjos, enquanto cantam orações e belas canções. Bom, talvez deixar esse livro de fora da Bíblia não tenha sido uma ideia tão ruim assim, hein? Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus, que são alguns dos autores dos únicos evangelhos aceitos como legítimos, falam das circunstâncias do nascimento de Jesus e, em seguida, de um breve episódio no segundo templo, quando ele tinha 12 anos. Porém, a Bíblia é um pouco vaga em boa parte da vida de Jesus e a história pula para quando ele tinha 30 anos e estava começando seu ministério. Isso fez muita gente imaginar como Jesus era quando criança, adolescente e na fase dos 20 e poucos anos. O evangelho da infância de Tomé, que aparentemente foi escrito no segundo século, pode preencher algumas lacunas. E a resposta é que o menino Jesus era uma criança que dava muito trabalho para os pais. De acordo com o livro, dos 5 aos 12 anos, o jovem Jesus teve uma vida problemática. Primeiro, ele amaldiçoa o menino à morte por estragar uma represa que ele tinha feito enquanto brincava na beira de um riacho. Depois, amaldiçoa outro garoto por simplesmente esbarrar nele. Nesse último caso, o garoto simplesmente morreu. Quando os pais dos garotos da cidade reclamam com Maria e José sobre os assassinatos do menino, ele os deixa cegos. Ele também mata não um, mas dois professores que ficam bravos por ele se acharam sabe tudo. Por outro lado, Jesus também ressuscita um amiguinho que caiu do telhado de uma casa. Cura pessoas e faz a madeira crescer milagrosamente para que José, que era carpinteiro, consiga terminar um dos seus trabalhos. Mas então, quer dizer que Jesus foi uma criança má? Obviamente não. Para muitos especialistas, retratar um Jesus superpoderoso desde criança era uma forma de afirmar que as ações violentas e arbitrárias do menino eram apenas um sinal de como ele usaria seus superpoderes para enfrentar as forças do mal. Além disso, não está claro quem, quando ou mesmo onde o evangelho da infância de Tomé foi escrito. Então, já é de se imaginar os motivos pelos quais esse livro ficou de fora da Bíblia. Temos também o evangelho de Tomé. Porém, vale lembrar que esse livro não tem relação alguma com o da infância de Tomé. O evangelho de Tomé é um dos evangelhos mais conhecidos não encontrados na Bíblia. O livro, provavelmente, foi escrito no primeiro ou no segundo século, mas ficou perdido durante a maior parte da história. Ele foi redescoberto por acidente, em 1945, por camponeses no Egito. Desde então, tem sido o fascínio de inúmeros pesquisadores e teólogos. O evangelho de Tomé é diferente de outros evangelhos, porque, em vez de contar a história de Jesus, ou mesmo ser escrito como um sermão, ele contém as próprias palavras de Jesus. Alguns deles são enigmáticos e até contradizem ditos encontrados nos evangelhos oficiais. Algumas partes até mostram Jesus como um Deus e não como um humano. Estudiosos acreditam que essa foi uma das principais razões pelas quais o livro ficou de fora da Bíblia. No entanto, é bem possível que o evangelho de Tomé tenha sido popular entre os primeiros cristãos. Existe um evangelho que muita gente afirma ter sido escrito por Pedro, amigo íntimo e discípulo de Jesus. Contudo, não se sabe se essa informação é verídica. Afinal, o livro parece ter sido escrito pelo menos um século depois de Pedro ter vivido. Ele também usa todos os quatro evangelhos canônicos como fontes. O texto foi descoberto em uma tumba egípcia no século XIX. Estudiosos que o analisaram acham que ele pode ter sido popular por um tempo. Mas depois, com o passar dos anos, acabou caindo em desuso. Muitos dos ensinamentos no texto tornaram-se ultrapassados e heréticos. Um exemplo? Bom, ele afirma que Jesus não chegou a ser crucificado. Assim como muitos textos apócrifos, o evangelho de Pedro também está incompleto. Apesar disso, o que resta dele é bastante interessante. O cristianismo primitivo estava repleto de diversos movimentos de cristãos de origem judaica que surgiram a partir do segundo século da era cristã. Muitos desses movimentos eram considerados seitas, mas só existiram por mais de algumas centenas de anos. Os ebionitas foram uma dessas seitas e duraram do século II ao IV. Eles discordaram de aspectos fundamentais da filosofia cristã mais ampla. Notavelmente, a maioria dos cristãos considerava a Santíssima Trindade algo que eles rejeitavam. Eles argumentaram, em vez disso, que Jesus não era enviado por Deus, mas apenas um rabino que disseminou uma mensagem muito positiva de amor e respeito ao próximo. Isso se encaixaria nos costumes judaicos, mas não no cristianismo. O evangelho dos ebionitas foi rejeitado quando a Bíblia foi compilada, sendo considerado muito próximo do judaísmo e ultrapassado em termos de filosofia. Embora o texto completo esteja perdido, ainda existem alguns trechos que foram citados nas obras de alguns críticos. Por fim, temos o Evangelho da Verdade, que provavelmente foi escrito no século II, possivelmente por um antigo filósofo cristão chamado Valentino. O estranho nome do livro sugere que ele foi escrito para corrigir ideias erradas em outros evangelhos. Só que esse livro não foi incluído na Bíblia. O motivo? Bom, eu posso citar alguns. O Evangelho da Verdade não contém a vida de Jesus e nem detalha seus feitos. Em vez disso, parece um sermão ou um texto teológico. Além disso, a maior parte é difícil de compreender. E o que dá para entender é uma mensagem muito diferente dos evangelhos canônicos. O Evangelho da Verdade foi criticado pela maioria dos escritores cristãos antigos por suas discrepâncias e foi rapidamente rotulado como herético. Esses foram alguns dos livros que foram excluídos da Bíblia. Lembrando que mesmo eles tenham ficado de fora das escrituras sagradas, isso não quer dizer que eles não existam, mesmo que estejam incompletos. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.